Você sabia que um em cada quatro brasileiros já levou algum tipo de golpe digital? Eu sou... Eita! Cara, esse dado foi revelado aí de uma nova pesquisa, né, Sá? Agora, será que existe mesmo alguma forma de prevenir esse tipo de crime? Você vai ver agora na reportagem. Preste bastante atenção. É preciso ter muito cuidado e atenção. No mundo digital, nem tudo é o que parece. E os golpistas estão por aí. Sempre em busca de novas vítimas. Este homem, que preferiu não se identificar, já caiu em um golpe digital. Comprou um celular pela internet, mas acabou com um prejuízo de quase 20 mil reais, depois de ter o cartão clonado. A vítima encontrou a falsa loja de celular na internet. Foi uma indicação do próprio site de buscas. Além disso, a empresa tinha muitos seguidores e comentários positivos nas redes sociais, o que gerou ainda mais confiança na hora da compra. Encontrei uma loja, uma loja com muitas visualizações nas redes sociais, até mesmo nesse site, tendo boas pontuações, até mesmo muitos comentários positivos sobre os equipamentos que eram vendidos nessa suposta loja. conversando com os atendentes dessa empresa. Eles foram super atenciosos. E logo no dia seguinte, né, de eu ter conversado, ter ajustado tudo, ter gostado, ter escolhido o meu aparelho celular. No outro dia, fui procurar novamente o Instagram e o site dessa loja. Só que, infelizmente, já estava fora do ar. Logo ali, eu percebi que eu havia caído num golpe, né? E mesmo depois de entrar em contato com o banco e registrar um boletim de ocorrência, ele não conseguiu recuperar o dinheiro. A delegacia pediu que eu procurasse um advogado para tentar entrar com algum tipo de ação, algum tipo de processo, mas infelizmente nada foi resolvido. Quando o assunto é golpe digital, todo cuidado é pouco. Basta um clique e pronto, não dá mais para voltar atrás. E nem adianta pensar que nunca vai acontecer com você, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, apenas nos últimos 12 meses, 24% dos brasileiros perderam dinheiro com golpes online. O dado é da pesquisa Panorama Político, do Data Senado, em parceria com uma empresa do setor. De acordo com a pesquisa, um a cada quatro brasileiros afirma ter sido vítima de algum crime cibernético, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. Todos os brasileiros estão expostos e o que a gente vê é que muitos estão efetivamente caindo nesses golpes e perdendo dinheiro. Para você ver em 12 meses, num intervalo relativamente curto de tempo, um quarto da população brasileira perdeu dinheiro para esses golpes. A cidade de São Paulo lidera o ranking de ocorrências, com 30%. Em quarto lugar, está o Distrito Federal, com 27%. Essa tentativa de golpe é transversal. Ela permeia os meios digitais, a internet, as mensagens em aplicativos como WhatsApp, Telegram, também SMS. Ou seja, quem está usando e-mail, quem está usando a internet, quem tem conta bancária, quem usa aplicativos para fazer transações na internet, compras virtuais, são pessoas expostas a esse grupo. A pesquisa também traçou o perfil das vítimas. 90% das pessoas que foram vítimas de crimes digitais vivem em ambiente urbano, em cidades urbanas, em grandes metrópoles. As pessoas com menor nível de escolaridade sofrem menos, perdem menos dinheiro para crimes digitais. Este advogado explica que em casos como este, as pessoas têm direito de buscar reparação judicial. Elas devem procurar aquela instituição financeira ou banco digital e realizar aquele requerimento de forma administrativa, para que tudo fique gravado e realmente a instituição financeira e o banco realizem a apuração. Mas é preciso ter paciência, porque o processo pode ser um pouco demorado. Não existe um prazo específico que a gente pode concluir. Depende muito do caso, depende muito também das circunstâncias, se aquela vítima é idosa ou não, porque se ela for idosa, existe uma prioridade legal. Então, aquele processo tende a ocorrer mais rápido e, consequentemente, ocorre uma reparação, se for o caso, de maneira mais rápida também. E para evitar cair em golpes digitais, fique atento às dicas. Sempre confirmar as informações daquele beneficiário, se existe realmente o CPF inserido de modo correto, o número da agência. E também sempre ter cautela na concessão de qualquer dado, especialmente quando for de sigilo. Então, sempre tem esse dever de cautela para não ocorrer esse tipo de exceção de dado e, assim, porventura, concluir naquele ato danoso. Olha só, gente, fizemos uma pesquisa rápida aqui entre eu, o nosso Ednardo e nossa Sá. Dos três, dois já caíram. Eu e Ednardo, essa menina disse que não caiu, não. Manel também disse que já caiu num golpe, viu? Já tentaram. Tentaram? Já tentaram. Nossa, o meu foi... Ô, bicho, foi muito dinheiro embora, você tá doido. Você tá doido, Fred. Ah, vai. Pagem 30.